Música 1, 2, 3, 4 Música 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 Bom que bom minha gente, estou chegando com o nosso festa de verão pra você ligadinho aqui na TV Futuro, afiliada da TV Cultura nesse sabadão, sejam todos bem-vindos, vamos a partir de agora se divertir, fazer a festa e curtir esse sabadão que tá muito bom, tá bom demais eu se eu fosse você a partir de agora ficava ligadinho aí com a gente, e festa boa tem que ter bons convidados e hoje o nosso programa tá pra lá de especial Léo Fera tá aqui com a gente Mai também tá aqui com a gente, vai ensinar o que é ser uma blogueirinha, se você tá querendo ser blogueirinho também, todo mundo vai aprender hoje, e você pode interagir com a gente também através do meu Instagram arroba Bira Rodrigues Oficial e o nosso clima de verão tá de cenário diferente, é eu estou aqui no Praia Bonita Resort esse espaço formidável que a partir de hoje você vai conhecer um pouquinho mais aqui no nosso programa e quem sabe aqui vai ser o seu próximo destino de verão tá afim? então fica por aí porque você vai se divertir com a gente vai fazer a festa e vai agitar esse sabadão e claro que a gente já vai começar com música ele é meu amigo das antigas e toda vez que ele vem no nosso programa eu prometo que vou explorar ele porque não tem como Léo, vamos embora? você nos chamou nós dois de velho vamos nessa vamos que vamos vamos aprender essa dança agora mas já sabe, vambora voltei em Natal é sambalaio sambalaio no swing do sangue quebrando, sambando, vambora e quando eu fiquei sabendo que tão querendo juntar a turma pra fazer um som e essa galera é massa não descompassa me faz pirraça que swing bom mas esse choro do cavaco eu já conheço essa levada de percussão tem endereço na batucada dessa banda eu me revejo quebradeira, ponte e quatro me cantando, esse refrão esse choro do cavaco eu já conheço essa levada de percussão tem endereço na batucada dessa banda eu me revejo meus contratados Maia e Pira por favor não me decepcione Joga pro lado em cima e embaixo Passinho pra trás Cabeça se dura Ninguém me segura Joga pro lado em cima e embaixo Passinho pra trás Cabeça se dura Ninguém me segura Tá gostoso demais Rapaz, vai, vai Curso intensivo come Intensivo Quebrando, salvando Vambora, sambalai Tá gostoso demais O Léo voltou Ai meu Deus, como dançarino eu sou um ótimo apresentador Eu já me convenci disso Fique por aí mesmo Gente, ai meu Deus, vamos sentar que eu até cansei né com essa O povo fica me perguntando porque eu não gravo vídeo de Tik Tok Gente, eu sou péssimo pra dançar Enfim, mas vamos que vamos Quem sabe daqui pro final do verão Cursos, a Mai já abriu cursos intensivos De dança pra aprender a coreografia da Sanzoeira Liguem para a Mai, vai no direct Agora a Mai me ensina a dança Isso A Miriam vai se inscrever A Miriam vai se inscrever É bom que ela vai ensinar a ser blogueirinho Vai ensinar a ser dançarino Vai ensinar tudo Ah meu Deus, vamos que vamos Com o nosso festa de verão Pra você ligar a DIC com a gente Já sentiu que esse é o clima Léo, satisfação receber você aqui no nosso programa Prazer, meu amigão Tudo bem Agora os cumprimentos são assim né É verdade Por conta dessa danada dessa pandemia Muito feliz de estar te vendo Vendo toda a sua equipe Prazer estar voltando nessa terra que eu amo tanto que é Natal De estar com você, de estar com a Mai Estou muito feliz E agora Sambalaio Sambalaio Léo Sambalaio Olha aí que coisa boa A gente uniu né Samba com balaio Ficou gostosinho Então Coisa de japonês Japonês que tem essas ideias malucas Ah é Olha aí Então Coisa de japonês Mas é aquele japonês que vai levar a gente pra Maracajá Ou é Ele mesmo Ele mesmo Ando entendendo Olha aí Ele mesmo Ele mesmo Mas aí Mai é diferenciada Até no microfone Que Cristiano arrumou pra ela O negócio aqui é outro nível Mai Presley Boa Mai Boa Menina Que prazer receber você aqui no nosso programa Pela primeira vez Você que é bomba lá no Instagram Enfim Eu te agradeço pelo convite Em estar conhecendo vocês Estar conhecendo o Léo Toda a produção aqui do programa É um prazer enorme estar aqui De verdade E o que é que é preciso ter Pra ser uma boa influenciadora Eu ia perguntar agora Eu ia tomar a vaga do apresentador Pra perguntar Porque eu preciso O Mai Ensina pra gente Precisamos A interar mais ali naqueles stories Me ensina aí Mai Vai Primeiramente força de vontade Tudo que você vai fazer Você tem que se propor realmente a fazer aquilo E fazer com vontade E fazer com determinação Com foco Que dá tudo certo Né Bira Então assim É correr atrás É tentar realmente realizar os seus sonhos Quando a gente faz com vontade Com amor Com carinho Com certeza a gente consegue muita coisa Isso é verdade Ô Bira A Mai falou uma coisa Que eu acho que tem que se ter Pra ser influencer Que é a naturalidade Sem citar nomes Eu vejo alguns fazendo E você nota que é um lance Meio que forçado Né Mai Mas quando você faz sorrindo Você passa a sua energia verdadeira Pros seus telespectadores Que não deixam de ser Estão me vendo num vídeo Exatamente Né Eu acho que você conquista mais Os números dos seus seguidores Vão subir mais Os arrobas vão subir mais Os arrobas Os compartilhamentos Que é importante também É verdade Essa parte é importantíssima Hoje a gente vive Né Num mundo muito plataforma Então tudo acontece Na tela do celular Na tela Enfim Em múltiplas telas Né Da TV Do celular Enfim Vamos cantar mais Pro povo Você tem que ser verdadeiro Então Porque a Mai disse Você tem que ser você Se você é isso aqui dançando Tá tudo certo Vamos embora Então vamos embora Com mais Léo Fera aqui no nosso DJ Maurício Faça de verão Samba lá eu É o samba de roda Que vem lá de Acupi Alô Acupi Ele não veio Mas tá aqui Já viu isso Vamos embora Galera que tá em casa No sabadão Bota a mãozinha pra cima Pode tá sentado na mesa Mas bota a mãozinha assim Vem E joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pra um lado e pro outro O samba lá eu acabou de ir Essa é fácil Vem virão E vai mexer bem gostoso Vem mais Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pra um lado e pro outro De esquerda De esquerda E pro outro Direita Esquerda Rodou E vai mexer bem gostoso Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pro lado e pro outro Vem virão Vai Esquerda Rodou Agora é boa Vai descendo Vai descendo Vai Ave Maria Mamãe Vai virão Essa sabe descer Agora com essa descida Eu tenho que descontrolei aqui Até embaixo Olha a coluna Vira vai Até embaixo Vamos ver Escambalacha Quebra Vai Agora a gente vai no céu E vai no chão Vai no céu Vai no chão Vai no céu Vai no... Essa vira acertou Vai no céu Vai no chão Vai no céu Vai no chão Para no dedão Para no dedão Para no dedão Para no dedão Ai Jesus Essa música é proibida Para maiores de 60 anos Eu já tô morto aqui Meu Deus Eu ia falar de 40 Mas lembrei que você tem 41 Mas não pode Só converse com ela A partir de agora Ai meu Deus do céu Não fale comigo mais Gente Esse é o clima do nosso Festa de verão Para você ligadinho aqui com a gente Curtindo esse clima Já viu que hoje A gente tá no cenário novo Cenário diferente Nós estamos aqui no Praia Bonita Resort Um espaço formidável Vocês tão vendo aí As imagens aéreas A galera que tá curtindo aqui A piscina A nossa plateia O povo tá dançando ali Mas tá todo mundo tímido Não quer chegar aqui perto da gente Mas enfim Tá todo mundo aqui Passando esse sabadão gostoso E você também pode Viu É isso mesmo Inclusive A gente vai ver agora O Zé Sabe ele né O Zé do Zé na TV Que todo sábado agita As nossas tardes de sábado Também aqui na telinha da TV Futuro Pois é O Zé veio aqui E fez uma entrevista Com a Viviane Que é a diretora de marketing Aqui do Praia Bonita Resort E a gente vai ver agora Um pouquinho Do que você vai poder encontrar Aqui Pra você com certeza Já agendar aí As suas próximas férias O seu próximo final de semana Olha só Gente Ninos Nós tá aqui novamente Outra vez de novo Aqui no Praia Bonita Resort Menina Resort é resort Olha É em terra e loja Aqueles 18 quilatos Tem um quilato e um quilato Mas não vai deixar de graça De brincadeira Pra nós perguntar a ela Que novamente outra vez Ela tá aqui Viviane Que é a diretora de marketing Aqui do Praia Bonita Resort Menina Viviane Tudo bom minha filha Tudo Um prazer tê-la aqui De novo né Menina Menina Cultura é cultura Por isso nós tá aqui Olha A gente tá sim Tendo um reflexo Que a gente veio fazer Aquela entrevista Naquela época Logo no começo Da pandemia No início da pandemia Aí já tinha aqueles protocolos O povo chama protocolo Olha Tava aqueles protocolos Todinho aqui Menina Tanta coisa Cada vez mais O hotel vai inovando Aí o que vi agora É que eu tô voltando E foi o único hotel No Brasil Assim Que não fechou as portas Nem despediu O funcionário Eu vim Menina Quem achou Tinha tudo Com hóspede ou sem hóspede Não era assim? Verdade Era menina Eu achei tão bacana Menina Uma coisa dessa Tem que ir pra fora Pra gente nós dizer Pra os turistas Tudo de morte saber Que a gente tá com esse negócio É o único do Rio Grande do Norte E o único do Brasil Aí o que mudou assim Com esse negócio Dessa pandemia Esse negócio Pandemia Aí assim Com esse negócio Pandemia Como é que ficou Assim esse negócio Agora Com esse protocolo É o nosso protocolo É cada vez mais rígido Porque a pandemia Não tem data pra terminar Então as pessoas Sentem saudades De vir pro Praia Bonita Sentem o desejo De estarem aqui Com os filhos Com a família A vovó O vovô Mas em contrapartida Que querem fazer turismo Sentem medo Como qualquer pessoa No planeta Nesse momento Sentem medo Por causa da pandemia Então Nós adotamos Vários protocolos De segurança Entre eles Principalmente Na alimentação Que é o que as pessoas Mais procuram saber Como que é servida A nossa alimentação Como que é o protocolo De segurança E de higiene No nosso restaurante Agora tem aqui Na entrada Que você viu Você coloca as mãos Nas lâmpadas Então no 10 A gente só bota as mãos Aí Como é aquilo ali Faz o que? As leituras das mãos É uma lâmpada É uma lâmpada UVC Sim Potente Que mata o vírus Imediatamente Menino Então você coloca Isso é uma Engenharia do diretor Que é engenheiro Ele que Menino Fez essa máquina Então é exclusivo Porque eu estive assim Andando A gente vai patentear Muito em breve Que bacana Porque eu estive assim Andando nos outros hotéis Lá pra riba Lá da cidade Que aqui fica numa praia Gente, olha Tu não imagina Como é aqui Nós mostramos Nossas histórias Mas tu não sabe Como é A piscina Uva chica Aqui o povo fala Piscina Lá pra nós No interior É tanque Mas assim A piscina daqui Minha filha É metro 187 metros 187 metros Pronto Dá pra fazer Um distanciamento social Com toda certeza É Eu disse ontem Viviana Lá no programa Lá no outro programa Do sábado Eu disse assim Que Assim porque a gente tem Um momento de brincadeira Bom Né Mas eu disse assim Que eu já descobri Que é esse distanciamento Assim Distanciamento social É o que? É o que Eu disse assim Passei a noite Toda noite Tendo reflexo É como uma pessoa Deve a você Financeiramente Aí ela fica No distanciamento Nem liga pra você Ela fica tão distante Que nem liga mais É o distanciamento É muito bacana Mas aqui é diferente São as novas Pó trocolo Minha Eu não acerto Falar protocolo não É só pó trocolo Assim Pra modo de fazer A segurança Mas assim Aquele negócio Muito bacana Dar mão Mas assim O que mudou Agora Com esse tempo Né Que agora De pandemia É Como é que ficou Agora o hotel Se você reparar No nosso buffet Todo ele é protegido Por acrílico E nos acrílicos Possuímos Uma lâmpada De UVC Os pratos Eles são todos Protegidos por tubos Com lâmpadas de UVC Quando o cliente Puxa o prato Ele já está Desinfetado Antes disso Ele passou por um processo De esterilização Com álcool 70 Depois nós colocamos Nos tubos Onde tem todos eles Lâmpadas de proteção De UVC E aí o cliente Já tem a sua cutelaria Toda dentro de envelopes Os guardanapos Não existe contato Do colaborador Com o cliente O cliente Pega a sua bandeja Coloca o seu prato Já higienizado Passa pelo acrílico Pelas Pelas Os rixos De alimentação Então Nem o colaborador Toca no prato Do cliente E com isso O prato Fica sem Nenhum problema De contaminação Eu quero agradecer Viva o Vianne Eu que agradeço Mas a gente No próximo Sumanas Nós vem aqui De novo Outra vez Novamente Para a gente Conversar mais Sobre isso Um beijo grande Em pé Olha só Então Se você está Querendo aí Um destino Formidável Vem pra cá Vem fazer a festa Com a gente Vem pro Praia Bonita Resort E hoje As 3 da tarde Tem o Zé na TV Também ao vivo Você se liga aí Tá bom? Então vamos que vamos Não esquece de interagir Comigo lá no meu Instagram Arruba Bira Rodrigues Oficial Faz a festa com a gente Que eu tenho certeza Que você vai adorar Eu estou aqui hoje Com o Léo Fera Super suado Samba lá E eu também Estou derretendo Apesar de estar aqui Na piscina Com todos esses drinks E tudo mais Estou aqui com a Mai Que também é blogueirinha Sucesso Garota propagador Lá da Sterbon Mas não trouxe Nenhum sorvete pra gente Sterbon patrocina a gente Então me patrocina Sterbon Estou querendo Mai me fala justamente Sobre isso Essa sua relação Com o público Com as marcas Todas você faz provador E tudo mais Antes de começar o programa Eu perguntei se meu look Estava bom Porque eu saí pegando Uma coisa de cada Enfim Fiz o look de hoje O look do dia Aprovado Pode repetir roupa No Instagram Gente Que pergunta Uma das coisas Que a gente sempre recebe Direct Com relação a isso As pessoas perguntando Gente Não pode repetir roupa Isso e aquilo Mas é aquela questão Roupa não é descartável Roupa é lavável Eu tenho até que fazer um vídeo Sobre isso Sim Porque tem gente Mandando direct Dizendo que eu repeti roupa Pronto Hoje foi uma luta Pra encontrar uma roupa Que eu não tenha ido Na TV ainda Né Pra Eu vim aqui no programa Pra vir com um look Que ninguém tenha visto Na TV Olha aí Eu já usei esse look Em outros locais Mas roupa não é descartável A gente precisa Tirar essa mentalidade De que todo mundo Tem roupa Pra todas as ocasiões Olha aí Uma blogueirinha Falando isso Então A minha já tá toda Eu já usei Essa bermuda Essa bota Já usei isso daqui Já usei tudo Para ir lá Meu chagando tá tudo Já usei Agora hoje eu misturei tudo Mas se eu tirar Esse short agora aqui Ele vai pra casa sozinho Olha aí Tá vendo Velho Eu acho que Olha me desculpe o termo Eu fiquei até com medo agora Quando ele falou isso Olha me desculpe o termo Mas eu acho Que quem presta atenção Nesses detalhes Justamente pelo que a Mai falou Que roupas A gente lava Exatamente Isso é uma papaquice Do tamanho do mundo Velho Você vai usar a roupa uma vez E joga fora É assim que funciona Não pode mais tirar outra foto Independente da sua condição financeira Parece que sim É exatamente Você tem dinheiro Pra comprar uma camisa todo dia Compra Aí você usou E joga fora É Então Gente Pelo amor de Deus E tanta gente precisando De roupa Joga lá em casa E o mais importante É você se sentir bem Você gosta da roupa A minha mãe reclama Você só vê se é a mesma roupa Quando eu gosto de uma roupa Eu vejo a mesma sempre Então somos dois Guarda Eu tenho várias roupas assim Não é? Principalmente aquelas de ficar em casa É boa, né? Com certeza E roupa parece quanto mais você usa Mas você fica bem Mais é da minha Gostei demais Mais é da minha Não, mais é canta Dança, representa Já vai virar Aí já Como é que se diz? Dançarina aí do Sambalaio Já sou contratada, viu? Olha, me contrata De novo Olha aí Ótimo O contrato assinado já Já vai com o patrocínio da Estébão Viu, Léo? Que patrocínio, Estébão? Léo, fera Léo Sambalaio Aqui no nosso programa Nesse clima de festa de verão Pra você ligadinho aqui com a gente Lembrando que você pode interagir Através do nosso Instagram Arroba Bira Rodrigues Oficial Deixa eu te contar a novidade A gente tá agora em fevereiro, né? Fevereiro, já sabe, né? Clima de carnaval e tudo mais Infelizmente esse ano A gente não vai ter a festa tradicional Que a gente tem todos os anos Pelo menos agora Em fevereiro Mas o próximo final de semana A gente vai estar sim Nesse clima de carnaval E já pelo segundo ano Esse ano seria o terceiro Consecutivo a gente Estar no carnaval de Piranji Como não vai ter carnaval em Piranji Mas a gente vai fazer a nossa festa Então se liga aí Que o próximo sábado Vai ter especial de carnaval De Piranji No nosso programa Vai ser direto lá Ali perto do Cajueira Enfim Então fica ligadinho Que a gente vai fazer a festa A partir de 1h15 da tarde Na telinha da TV Futuro E sim, vamos estar em Piranji Porque carnaval A gente merece O melhor carnaval do litoral Sul-Potiguar E com certeza O próximo ano Aí sim a festa vai ser boa, né? Então abraça todo mundo aí De Piranji E se liga que a gente Tá chegando por aí Beleza? Vamos que vamos Porque a gente tá Nesse clima de festa De verão E você pode participar com a gente Também lá Através do nosso Instagram O som que a gente Está ouvindo aqui É o som padrão periferia É, é isso mesmo O Cristiano Tá colocando todo mundo aí Pra dançar É Rapaz, rapaz, rapaz Outro nível, né? Tem que respeitar Tem que respeitar Olha o microfone da mãe Então é diferenciado E o Cristiano promete E o Cristiano promete Muita novidade Assim que a pandemia passar E a gente quer Eu fui um show seu Lá na periferia Na Zona Norte Foi lindo Foi lindo, não foi não? Foi show de bola Aquele show ali Foi graças àquele homem ali Cristiano Então E a gente tá com saudade De tudo isso Então segue a periferia Aí no Instagram A gente tá aí com imagens Também aqui De Júnior Mozinho Filme Que fez uma imagem De drone do Léo Que vocês vão ver Depois nas redes sociais Uma super imagem Eu já tô falando aqui Que ele vai entregar A imagem pra você, né? Ô, Maia Eu nunca tinha visto Um drone na minha vida Fiquei tão feliz Gente Ô, meu Deus Dá pra mostrar aqui No programa A imagem do Léo? Dá Olha a imagem do Léo Que coisa chique Este é bom Me dá um drone Com o patrocínio Da Este é bom Imagem de drone E tudo mais Isso aqui Nesse clima Então De Júnior Mozinho Filmes Então se liga aí Que a gente tá Que tá É O bom que agora É sério Ele fica com a cara De sexo Retado É outro nível É outra história aí Então vamos que vamos Então esse é o clima Aqui do nosso Passa de verão O Léo vai cantar mais pra gente Em pé? É Então, por que não? Pra que essas pernas desse tamanho? E vocês? A gente vai ficar aqui sentadinho Olhando você Depende da música, DJ Isso Dependendo da música Eu me levando Pronto, pronto, pronto Essa é nossa Nossa, nossa O sucesso que balançou O mundo todo O Brasil todo O nome da música é Palayo E o nome da banda é quem? Sambalayo Qual o chame? Quem é? Quem é? Quem é? O Sambalayo Vambora Olha É Natal Banda Sambalayo Oficial Esse é o nosso Instagram Leoferoficial É o meu Instagram Isto é bom É quem me patrocina Vambora Vambora Outro dia entrei no ônibus Ele estava lotado Todo mundo bem juntinho Todo mundo apertado Com a mulher bem bonita Ficou em pé do meu lado E me pediu pra segurar Danado do balaio Eu disse se quiser Bote o balaio Tu lembra, Júnior, dessa? Bote o balaio Tu lembra, Júnior? Ai, a gente tá dançando muito o balaio Casãozinho, né? Veste, 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 balaio Tá ligado, tá ligado A viagem prosseguiu E eu fui logo me sentando Mas não entendi por que Ela foi pra você Mendo meus olhos E me pediu com muito jeito Pra eu segurar o balaio Aí eu respondi direito Vou falar de Júnior Chega, me embolei Aqui no meu joelho Vai, Júnior Bote o balaio no joelho Bote o balaio no joelho Mexe Vambora Vai Aí foi passando o tempo A minha perna foi cansando O meu joelho já doendo E ela nem tava ligando Eu me aborreci e disse Peraí, ô moça Ela me disse Peraí, deixa eu botar Nas suas coxas Bote o balaio nas coxas Bote o balaio nas coxas Tá subindo, viu? Tá subindo Depois de tantão reclamar O lugar apareceu Para ela se sentar E era junto ao lado meu Me pediu licença Por favor, deixa eu sentar Eu disse que ia sentar Bote o balaio no lugar Bote o balaio no lugar Já deu um riboliço com essa música Meu preto Tantos casamentos acabaram Já no fim da viagem Eu queria perguntar Mas só criei coragem Na hora de saltar Então quando eu desci Eu perguntei pela janela O que é que tem nesse balaio Ela botou para a galera Bote o balaio para a galera Esteban me patrocina Pelo amor de Deus Mexe, mexe esse balaio Mexe Vambora! Meu parceiro Arlan Grif Multimarcas Um abraço Alô Manel Quebra legal Banda Sambalaio Oficial Léo Fera Oficial Siga no Instagram Que eu só tenho um seguidor Vai E é meu pai Ai, cansei Eita Quem nunca dançou essa música Lá no Nanda Banana Olha Dos comícios da vida Aí teve que entrar na filma Se pregar Várias lembranças Vem vira Então, é Ele estava falando de junho Mas junho foi para tudo isso É junho? Junho é danado Meu amigo Olha, as campanhas Que eu já cantei na minha vida Porque naquela época Não é mais A gente podia cantar Era, era bom Para os políticos Tenho muito dinheiro Aí eu já fiz para governador Com a nossa saudosa Vilma Saudosa pelo menos para mim Eu já fiz de prefeito Eu já fiz de deputado E junho estava em tudo, junho Quando não era trabalhando Era dançando balai E o bicho era desgraçado Dançando balai Mas, ô junho Como é o nome da sua esposa, junho? Rosa, nessa época Ele não lhe conhecia, viu? Eu sei que vocês estão 50 anos juntos Mas nessa época Ele não lhe conhecia Na verdade Mande mensagem Mande mensagem Para os seus parceiros Léo Ah, é agora? Já é? É, fala Eu tenho que falar Porque se eu não falar Então, é agora ou nunca Eu vou perder os que eu tenho Já que a Estebun não quer Então Deixa eu mandar um beijo Para o meu parceiro Para o meu parceiro André André, obrigado A galera da Alpé Natal Narinha, minha podóloga Que cuida aqui da minha prancha Ou lancha Como você queira Pizzaria La Família Um beijo, Jackson Grifo e Multimarcas A loja que me veste Manuel, Débora World Lunch Obrigado Doutor Nelson Lima O meu dentista Meu parceiro William Stilos Da barbearia Estilos Jipe Tigrão Melhor jipe de passeio Lá de pipa Alô, Maicon Beijo no olho Lava Jato Catatau S Music E Kazen Fitness Que o veinho aqui Agora está ficando magrinho É outro nível Inclusive, falar em World Lunch Você já sabe que a World Lunch Também é nosso parceiro Aqui no nosso programa E é o melhor lanche da cidade Se você está querendo saborear Aquela deliciosa barca Vai lá na World Lunch Ou lá na Zona Norte Ali na rua Autumn de Alencar No Pajussara Ou aqui na Ângero Varela Em Tirol E você Ou pedir aí na sua casa Então é isso Tudo que é bom Dura pouco A gente vai se despedir agora Quero agradecer Mai, muito obrigado Por sua participação Aqui no nosso programa Eu que agradeço Pela oportunidade Agradecer a todo mundo Mandar um beijo Para minha família Para os meus amigos Para os meus seguidores E a todo o povo de Macaíba Que a gente tem Uma audiência fantástica lá Galera de Macaíba Beijão para todo mundo E quem ainda não me segue No Instagram É só procurar Mai com Y Moura Que já encontra ela Meu perfil Sigam bem muito Arrasou Então vamos que vamos E claro que ele vai cantar mais Para a gente encerrar Obrigado pelo carinho Da audiência De todos vocês Sábado que vem Direto de Piranji No carnaval Formidável para você Na sua casa Vamos que vamos Sambalaio Obrigado Praia Bonita Maurício É Sambalaio E oi Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Léo Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tu tá gostar Tu tá gostando mesmo dela Rebolou Rebolou Quando parou Rebolou 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 Quando parou Já tem que gravar aqueles vídeos de cenário dançado Pois é Pois é Já percebi que ela é timp Não adianta Já percebi que ela é timp Não adianta Quebrando Quebrando Sambando Vambora Vai vira Vai mais Quebra E oi Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Bira Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela É Mas ela é muito perigosa Tu tá gostando mesmo dela É Já percebi que ela é timp Vai, vai agora E Rebolou 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 Quando parou Olhou Rebolou Rebolou Já percebi que ela é timp Não adianta Quando parou Olhou Rebolou Rebolou Quando parou Aí ó Rebolou Rebolou Quando parou Olhou Rebolou Rebolou Já percebi que ela é timp Não adianta Fingir Amigo tá louco por ela Desabafar Pra mim Ela acalmou a fera Você ficou uma vez Se apaixonou de vez Agora vem tá Ela e as amigas Rebolando Eu tô ligado O Bira tá dançando Vai vira Eu nunca dancei tanto Nesse programa Como hoje Me chamou Porque 1, 2, 3, 1 Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri